29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca o negócio aí. Eita, caindo água, na Bahia, só chuva. Continua a saga, esse golzinho já deu cadabeada na minha frente, o porta-malas dele aberto, cheio de malas, dentro de uma olhada. Tu é doido, tudo para ir para a praia, ir para a praia na chuva dessa, doutora. Com emoção. Você ia com emoção ou sem emoção, meu velho? Com emoção, né? Com emoção. É para lá a carroceria. Isso aqui é uma viagem com emoção. E vai estar longe ainda, disse, tem outra lá que é 50 quilômetros de terra para chegar. É, o próximo caminhão caiu no barrancual. O Ponte Bombeira vai tentar ajudar. Mais essa. Ô, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os pneus também parecem estar careca Aeçã 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 Eu acho que a minha caminhoneta puxa é mais fácil que a capta de assoas. Essa é a biga. Quem tiver com o carro com muita gente é melhor até deixar passar aqui Passa mais no embalo Mostrando pra vocês aí um pouco do que tá acontecendo aqui na Bahia, galera Se liga A água invadiu a cidade todinha Fim da linha Fim da linha Vou perguntar o pessoal aí Galera, por onde o pessoal tá passando pra Parra Grande? Na peça pela DR Mais uma vez dentro da água, galera Será que agora é a estrada de terra? Não sei Não tem nada Atenção logo, nos próximos trechos 77 quilômetros Meu Deus Ele não murchou os pneus da caminhoneta O cara vai sofrendo Ó Tu é doido Bora É, rapaziada Recomendo a vocês Que pra cá eu não venho mais, não Junto a essa trabalheira Tudo que deu As pistas aí da Bahia Chovendo Desviando E passa pra cá Passa pra lá Pra tentar chegar No lugar que não é pra só impedir Isso aí é doido Estrada de terra É a da ruim Do canso Nem Pai, tem dó da cabrita dele Tem dó, mas tem dó mesmo Tu é doido E eu ainda tô fazendo a caminhoneta Desquisa Imagina o mundo De jeito que tá fazendo Cara pequena Porque Esse tá chegando De cara pequena Que é do lado O pessoal Foi do mesmo Que eu ali Não passou não Nas enchentes Algumas coisas Não Ué, doido Olha isso Aqui tem que ser Bom demais Valeu Essa vinda Tem condição Nunca ficou Um lugar tão ruim De jeito Não existe um trem Não existe um trem Desse não Prefeito Prefeito Da cidade Desse aqui Prefeito Tem que ter um evento Desse Uma festa Deixando aqui Para a gente Tem que passar Uma patrola Aqui na Dentro da cidade Chegando Tem que deixar demais Vai ver O vento caro Do jeito O trem aqui É tão buxa Galera Tem que fazer Frete Descarregando Ali para eles Ali para eles Aí galera Quando fala Para não comprar A gente Para o Renegade Dentro também Abentou a cinta Abentou a rede Do cara A cinta minha Também está puída Acho que ela vai Arrebentar Arrebentou De novo Bem louco Soltou o carro Ou não Não Você foi alugar Esse carro de mulher Não tinha mais nada Isso aqui nem é carro Eles falaram Que era Tinha que ser um carro Pelo jeito Ele ficou tentando Muito tempo Aqui Tu é doido Bichinha puxa mesmo Olha lá Salva Uma hora da manhã É nóis Aí os caboclo Lá de baixo Lá de Porto Alegre Vai Alugar um carro Aluga um Renegade De onde tu é Só lá de baixo Lá de Porto Alegre Que solta mesmo Bicho Antes que você tinha solcado Tinha agarrado O chão É isso aí Para me agradecer Eu falei Se algum dia Se algum dia Se algum companheiro Pedir na ajuda Igual vocês me pediu Vocês ajudam também Independente A uma hora da manhã Nós descendo as malas Ali Parei o que eu estava fazendo Para ajudar eles Falou Não imaginava Tô é doido Ferreiro chique Isso aí Então A situação Ficou a cabrita Aí PH que gosta PHGFM02 Bichinha bem suja É isso aí Então galera Vou mostrar para vocês O dia a dia De alguns jogos De algumas festas Que a gente vai estar indo Para quem está chegando Agora na descrição do canal Se inscreva no canal Curte Deixe seu like Tamo junto Até o próximo vídeo A situação Que ele é Precara Vamos Ir ontem Até o próximo Tchau